Olá, boa noite. Está começando a edição de sábado do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Segurança reforçada no centro de Imperatriz tem gerado mais tranquilidade para consumidores. Em São Luís, lojistas estão otimistas e já estimam um aumento significativo no volume de vendas em relação ao ano passado. No centro da capital, o dia serviu para a população atualizar a carteira de vacinação, inclusive com doses de reforço contra a Covid. Em Caxias, a campanha Dezembro Vermelho tem ajudado a conscientizar sobre as formas de prevenir a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. E ainda, você vai conferir todos os detalhes da primeira noite do Festival de Natal, que acontece na Praça Maria Aragão. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal da Difusora. Por conta da proximidade com as festividades de final de ano, a segurança no centro comercial de Imperatriz precisou ser reforçada. A presença da polícia tem gerado um clima de mais tranquilidade. É o que dizem consumidores na hora de irem às compras. O vai e vem de pessoas no calçadão de Imperatriz é comum nessa época do ano. O Natal se aproxima e todos querem fazer as compras natalinas. Fabiana, que sempre vem ao centro comercial, conta que ver o policiamento por aqui gera uma sensação de segurança. Eu me sinto segura, né? Porque os lojistas, tanto os lojistas que trabalham aqui, que tem suas lojas, tanto as pessoas, os consumidores que vão vir, né? E vão se sentir segura com a sua família. Esse casal, que chegou recentemente em Imperatriz, diz que a presença da polícia é importante para que as compras sejam feitas com tranquilidade. É bem importante esse policiamento porque a gente vem, né? E se torna mais segura. A gente faz as compras, a gente pode estar com aquele, não estar tanto com aquele temor, né? De medo. Este gerente diz que achou a operação válida, principalmente quando chega no horário de fechar o caixa da loja. Aí a gente se sente seguro por causa disso, que vai ter que fazer o fechamento, é onde você fecha a caixa, né? Aí vai precisar sim. Temos segurança, mas também tendo a segurança pública também, ajuda bastante. Com a presença dos policiais que fazem a segurança do Centro Comercial de Imperatriz, a população sente tranquilidade em realizar as compras de Natal e fim de ano. A Operação Comércio Seguro, que está em andamento desde o início de dezembro, é realizada pelas forças de segurança em todo o estado do Maranhão. A previsão é que a operação siga até o dia 3 de janeiro de 2023. Estaremos com tropa especializada, com uma tropa direcionada exclusivamente para a segurança do comércio nesse período natalino e virada de ano. E por falar em compras, as previsões para este Natal são bastante otimistas, otimista do ponto de vista dos comerciantes. Com mais consumidores intencionados a presentear nesta época, os empresários acreditam que o volume de vendas em 2022 será bem melhor que do ano passado. Uma das épocas do ano mais festiva, colorida e aguardada, principalmente pela criançada, se aproxima. É o Natal. Diferente dos anos anteriores, este deve ser muito mais marcante. Segundo a FEComércio, o Natal de 2022 deve ser mais otimista para o comércio de São Luís do que 2021. 60,6% dos consumidores pretendem presentear neste período de fim de ano, o que representa um aumento de 6,1% comparado com o ano passado. Esta é a segunda alta seguida na intenção no Natal dos últimos sete anos, apontando uma retomada mais definitiva à normalidade das comemorações das datas sazonais em comparação ao período pré-pandemia. Nesta loja, por exemplo, a campanha já foi lançada desde o mês passado e a expectativa é que o movimento melhore nos próximos dias. Desde o mês de outubro, que o movimento vem melhorando bastante. Dezembro começou um pouco tímido, mas a gente já começou a ver que já está melhorando o movimento e a gente espera que seja um mês de muitas vendas, que os clientes venham comprar bastante. As promoções estão por todos os lados, tudo para chamar atenção e atrair os consumidores. Este casal economizou bastante durante a pandemia e aproveitou o sábado para comprar os presentes da família toda. Pelo menos esse final de ano vai ser maravilhoso. Eu espero que no próximo ano eu esteja aqui, vou aguardar de novo o ano todo para eu ajudar no final do outro ano. Todo mundo vai ganhar presente este ano. Ano passado ninguém pôde fazer o que está fazendo este ano. Passamos por luta, mas graças a Deus, Deus abriu as portas e estamos aqui, firme e forte. Nos grandes shoppings da capital, a decoração natalina deixa o espaço ainda mais atrativo. E claro, não esquecendo da figura ilustre, o Papai Noel. Promoção nessa época do ano, sem dúvida, é o que todo consumidor quer. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Maranhão. A Polícia Militar do Maranhão realizou uma operação na madrugada deste sábado contra um grupo de criminosos que estaria atuando no roubo de carros na cidade de Imperatriz. A polícia informou que o serviço de inteligência estava no monitoramento de uma caminhonete roubada no estado do Pará e o veículo foi encontrado em uma residência localizada no bairro Jardim Tropical Imperatriz. Além da caminhonete, outro carro roubado foi encontrado no local. Na residência foram encontradas várias camisas com o nome da Polícia Federal, placa de veículos, maçarico, detonador de mediante e peças de veículos roubados. Segundo a polícia, um suspeito conseguiu fugir pulando o muro do fundo da casa. Mais de 5 milhões de famílias receberão R$ 112 do Auxílio Gás agora em dezembro. O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal. O pagamento vai acontecer de 12 a 23 de dezembro, com base no dígito final do número de inscrição social. As datas são as mesmas do pagamento das parcelas do Auxílio Brasil, que teve também o calendário antecipado. O Auxílio Gás é pago com os mesmos cartões e as mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondente bancário Caixa Aqui. O benefício também pode ser depositado nas contas e poupanças digitais criada para o pagamento do auxílio emergencial em 2020 e movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário precisa ficar atento. Caso não saque o Auxílio Gás em 120 dias, após a data do vencimento, o dinheiro volta para a conta do governo. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que em pleno centro de São Luís, a população também pôde atualizar a carteira de vacinação. A gente volta já. Aqui em São Luís, quem tem ido ao centro para fazer compras ou mesmo realizar outros serviços, tem tido a oportunidade de atualizar a carteira de vacinação, inclusive atualizando a dose de reforço contra a Covid-19. Um passeio pelo centro da capital para apreciar as atrações natalinas e uma parada para garantir a imunização. É uma oportunidade, uma ação que o governo do estado está ofertando à população, aproveitando as ações natalinas aqui na Praça Deodoro, para que as pessoas possam vir fazer as suas doses que estejam, a casa esteja atrasada, atualizar a questão de vacina. Nós estamos oferecendo as vacinas contra a Covid, tanto tipo adultos e pediátricas, assim como a vacina contra a gripe, a influenza. Após sair do trabalho, a Josiane aproveitou e tomou a sua terceira dose contra a Covid-19. Eu tenho minha mãe, que é idosa, tenho uma filha pequena e a gente tem que se imunizar, para não pegar e passar para outras pessoas. E eu também estava sem tempo para me ir no local e aqui ficou mais perto do meu serviço. De acordo com o último boletim epidemiológico, 11 novos casos da Covid-19 foram confirmados na Grande Ilha de São Luís, Josiane reforça a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Compareçam para que nós possamos realmente atingir a população, vacinar a nossa população, para que nós não tenhamos mais doenças como a Covid-19 em nosso estado. Larice trouxe o filho Benício para se imunizar e aproveitou também para tomar mais uma dose contra a Covid-19. Quanto mais consciência a pessoa tiver, menos doença a gente vai ter no nosso país, no mundo, na verdade, se as pessoas se conscientizarem cada vez mais. Seu Willam me garantiu logo dois tipos de vacinas. Tomei a da Covid e tomei a da gripe também. Saindo imunizado. Saindo imunizado e bem imunizado. E claro, nem a repórter perdeu a oportunidade e garantiu a quarta dose. Tem pessoas que devido a correria do dia a dia acabam deixando para depois, como foi o meu caso, né? Mas hoje, aproveitando aqui essa reportagem feita pela nossa equipe, eu vou aproveitar e tomar minha quarta dose. Pronto, imunizada, viu? É fácil, simples e vale a importância, né? A conscientização de cada pessoa quanto a isso aqui, ó. É um simples gesto que pode salvar vidas, viu? Mayra Schneider aí dando um grande exemplo de conscientização, né? E claro, as pessoas que vão ao centro, seja para fazer compras ou mesmo para conferir essa programação natalina, e se não tiver com o seu esquema de vacinação atualizado, está aí essa grande oportunidade, né? Para que as pessoas possam atualizar aí a sua carteirinha de vacinação. E olha só, em Caxias, as atividades da campanha Dezembro Vermelho seguem a todo vapor. As ações têm como objetivo, principalmente, informar a população sobre a AIDS e conscientizar sobre as formas de se prevenir da doença e também de outras infecções sexualmente transmissíveis. Apesar de ser portadora do vírus HIV há 21 anos, a Elza, de 36 anos de idade, não tem vergonha de mostrar o rosto. Ao contrário, enfrenta o preconceito e estimula outras pessoas a cuidarem da saúde. E eu não me escondo, eu falo. E sempre tem uma pessoa que fica se escondendo, fica fazendo tratamento. Vem aqui, pega e me escondido. Aí eu sempre chego para a pessoa, gente, isso não é certo. Para evitar a propagação da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, que surgiu a campanha Dezembro Vermelho. A doença interfere na capacidade do organismo de combater infecções e que pode ser transmitida pelo contato com o sangue. Durante o ato sexual, é importante prevenir também, através do uso de preservativos masculinos e femininos. O objetivo da campanha é fazer com que a população se conscientize de que a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas. Por isso, é importante procurar o centro de testagem e acompanhamento, além do serviço de atendimento especializado. Além de evitadas as doenças sexualmente transmissíveis, tem tratamento e gratuito. Mesmo assim, ainda existe uma barreira que precisa ser rompida por boa parte da população. Procurar pelos testes nas unidades básicas de saúde ou no CTA por simples vergonha. Hoje em dia, as pessoas perderam o medo de contrair o vírus HIV. E a gente precisa estar atento na prevenção e na importância do uso dos preservativos sempre, em toda e qualquer relação sexual. O Jornal da Difusora faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver como está a movimentação na Praça Maria Aragão na primeira noite do Festival de Natal. A gente volta já! Na Praça Deodoro, uma programação especial de Natal está acontecendo esta noite. Então vamos para lá ao vivo com a repórter Mayra Schneider. Mayra, boa noite! Como é que está a movimentação por aí, hein, Mayra? Boa noite, Ciro. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha por aqui, a programação está fantástica. Já tivemos o vídeo Maybe, já tivemos outras atrações, tivemos louvores aqui. Como vocês podem observar aí nas imagens, a gente tem um público um pouco aqui, mas a gente tem um outro público já aqui na principal via aqui da Deodoro, onde está acontecendo agora, neste exato momento, o desfile. Vou pedir para a Wanderlei dar uma mostrada aí, Wanderlei. Tem o desfile que está acontecendo ali, a banda, né? E o Papai Noel gigante está vindo logo atrás, que a gente pode observar ali ainda um pouquinho distante, mas a programação aqui está muito boa, viu, Ciro? Olha, tem o tradicional desfile que acontece agora, tem a visitação à casa do Papai Noel, além dos encantos aí com a máquina de neve e o videomaping que a gente já teve. Espetáculo de luzes que também acontece na Praça Deodoro, viu? Desculpa, na Praça Dom Pedro II. Não é só aqui na Praça Deodoro que tem a programação, viu, Ciro? Ali vem vindo o Papai Noel gigante. E a gente tem, ó, lembrando aí as famílias que estão em casa, que ainda não saíram, podem vir com tranquilidade. Tem segurança por todos os lados, o estacionamento também. E aí a gente também tem muita programação ainda durante a noite. A gente tem o Papai Noel que está chegando bem aí atrás de mim, né, Ciro? Está vendo aí, né, Ciro? Esse momento é tão contagiante, viu, Ciro? A gente lembra aí do nosso passado, né, Ciro? A gente é um pouco mais novo, esperando esse período do ano, né? Se aproximar o Natal para a gente ganhar presente, para ir lá conversar com o Papai Noel, fazer o pedido, né? E aí a gente está revivendo isso agora, podendo passar aí também para os nossos filhos, né, esse momento tão legal de final de ano. Então, aqui tem muita atração, diversão, comida, brinquedos, muita coisa legal para crianças, adultos, para as famílias todas. Portanto, o convite está feito, ainda dá tempo de você vir. Essa programação vai até o dia 23. Volto com você aí no estúdio, Ciro. E a gente fica com a imagem do Papai Noel. É isso mesmo, é isso mesmo, Maira. Estou percebendo que você está contagiada, né, por esse clima de Natal. E a programação segue na Praça Deodoro e também na Praça Dom Pedro II. E olha só, vou dar uma dica para vocês. Está sem plano de saúde? Você vai adorar conhecer a Doctor Home BR, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama no WhatsApp 989-8484-9090. Siga também no Instagram, arroba Doctor Home BR, underline app, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E olha só, a gente mostrou ainda há pouco, né, a programação na Praça Deodoro e também tem programação esta noite em um outro ponto da capital maranhense. Hoje à noite também está sendo aberto o Festival de Natal, evento que ocorre não só hoje, como também amanhã, domingo, na Praça Maria Aragão, com a apresentação de várias atrações locais e nacionais. O repórter Hugo Viegas está lá, ao vivo, e tem mais informações. Boa noite, Hugo. Como é que está a programação por aí, hein, no Festival de Natal? Oi, Sero, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. A programação está só no comecinho. O público está chegando, as apresentações começam daqui a pouquinho, às oito da noite, são duas noites de muita festa por aqui na Maria Aragão. Hoje tem a Orquestra Jovem do Maranhão, Fernando de Carvalho, participação de Emmanuel Ferraro, Manifesto Tropical e com a participação de Zé Cabaleiro. Eu volto com você. Obrigado, Hugo. Boa noite, Maranhão.